Eita meu povo, de volta ao Rio de Jaboatão Bebel, pescador oficial e não falta, aí não falta não, Hernandes aí é outro professor da pesca e Bill ali, ele é profissional na pesca, na procura do Gogo Chega vazia de Gogo, e aí Bill? Qual o segredo de procurar o Gogo, Bill? É cavando? Não, o tipo do terreno, o tipo do terreno Tem que ter barro, massa feia, um pouco úmido, não é futuro não Tá vendo? A experiência aí, ó Bebel, tem quantos anos de pesca, Bebel? Eu tenho 10 anos, mas não pego um peixe 10 anos de pesca, e acho que ele pegou quantos quilos de peixe nesses 10 anos? Peguei só 1 quilo Piaba Olha, gente, o vazamento da copéz ali, ó 24 horas isso aqui, ó Aí, Dona Copesa, venha consertar o seu buraco Que essa conta quem paga é a gente mesmo, né? Que dia é hoje, Bebel? Sábado Que data? 30 30 de julho de 1922 Bill, tu vai pular, Bill? Tu vai pular? Eu vou pular de lá Por ali, Bill, dá para pular por ali, ó Ali tá, ali tá Tá rasinho, ó Ele ligou, Bill Não é Jurandir farrapou Tava tudo marcadozinho hoje para a gente vir pescar Oxe, a bolsa furada Hum? Não é nada é isso aí Não tem nós no bolso, bolso eu uso Tava tudo marcadozinho hoje para a gente vir pescar Tava tudo marcadozinho hoje, ó Tava tudo marcadozinho, ó Mas por aqui, ó Em, cur여, é E aí